É, eu puxei com o Lalo Bora, bora, bora Arthur, vem puxar, vem Arthur, Arthur Solta Arthur Amarra a mula aí, solta Você solta os pés lá, viu Vamos na maldana É, eu puxei, é, eu puxei Até lá, até lá Tira o celular, tira o celular do bolso. Tira o celular, tira.